O fato de ser comum a origem do princípio inteligente dos seres vivos não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter uma mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe e forme contido na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanidade, não há mais relação com seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem há somente de animar o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e um instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Logo, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Obrigado. Obrigado. Amém.